Caros amigos que nos acompanham aqui no Patrocínio Online, estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho do projeto do Memorial Jardim dos Impês. Estamos iniciando aqui na frente, mostrando que o projeto não contempla somente estruturas de cemitério, mas contempla o paisagismo para quebrar aquele paradigma que veio de cemitério, lugar horrível. Então vocês podem ver, começa aqui pela praça, os canteiros centrais, tudo com irrigação automatizada, um paisagismo que foi feito, um projeto fantástico que implantamos. E cada dia que passar isso aqui vai ficando mais bonito, mais bonito de vir visitar, de vir conhecer, tá certo? Então essa é a entrada principal, onde nós temos também uma praça aqui, para quem não gosta de entrar dentro do cemitério do Memorial Jardim dos Impês, pode vir com as crianças, passear, andar aqui, é um lugar muito bonito para tirar fotografias, para divertir, caminhar. Música 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 Imagina daqui a um ano, a hora que essas flores tomarem conta aqui do pergolado, ficar uma sombra gostosa aqui, você traz uma criança, você passeia, você faz um piquenique, você brinca, quer dizer, nós pensamos não só no empreendimento memorial, pensamos na comunidade, trazer alguma coisa bonita para patrocínio, sabe? E estamos orgulhosos com o que nós fizemos até agora. Então convidamos a todos virem aqui conhecer, vale a pena esse espaço aqui. Música Aqui nós estamos na portaria do empreendimento, onde foi privilegiada também com uma pista de entrada, uma pista de saída, não tem porteira, não tem cancela, não tem nada que barre as pessoas. O que nós temos aqui é sim um sistema de segurança com 32 câmaras, guarda 24 horas, né? Então tem todo um monitoramento, mas tem toda uma liberdade, uma comodidade muito grande. Fizemos aqui, você pode ver o porte, quando tem a guarita de segurança, onde os funcionários se trocam, né? Nós temos um escritório, sala de reuniões também, um lugar confortável para receber os visitantes, os interessados em adquirir jazigos e tudo assim com muita acessibilidade, com muito carinho. Foi tudo feito, nos seus mínimos detalhes, com muito carinho, tentando atender da melhor forma o público que aqui vem. Como vocês podem ver, é o escritório onde nós atendemos ao público, né? Tem uma sala de reuniões, um lugar com boa acessibilidade, um lugar gostoso, um lugar ventilado. Ou seja, com todo o empreendimento, todos os detalhes foram pensados para ter um atendimento diferenciado, uma coisa de primeiro mundo aqui para patrocínio. O nosso estacionamento muito amplo para dar comodidade para as pessoas que vêm no velório, vêm no sepultamento, né? Então tem um espaço bastante amplo, todo ele sinalizado, sistema de iluminação todo em LED, de todo o subterrâneo. Aqui ao fundo a gente vê toda a parte de infraestrutura, dos dois velóis, capela, lanchonete e a turicultura, né? Queria mostrar também a questão do sistema de recolhimento das vias pluviais, das águas. Todas as águas da grama, do afalto, das estruturas todas, cai uma represa lá no fundo, a gente armazena água e ela volta para a irrigação. Ou seja, é ambientalmente e ecologicamente correto o projeto também. Podem ver aqui a praça, muitas flores, ainda está. Eu acredito que daqui a um ano, dois anos, a hora que tomar acordo com esse paisagismo aqui, vai ser um lugar muito, muito maravilhoso. Já está e vai ficar cada dia mais. Uma das coisas que eu sempre falo é que patrocinante, nós aqui de patrocínio, a gente vê, mas não enxerga a beleza da serra que nós temos aqui, a Serra do Cristo. Infelizmente houve uma queimada, mas aqui no dia o Taverginho, uma vista gostoso, um lugar de paz, um lugar ventilado. Então junta a paisagem natural com o jardim bem cuidado. Enfim, lugar de paz, lugar bonito mesmo. Outra coisa também que eu não poderia deixar de mostrar é com relação aos estacionamentos para idosos e deficientes, que são 26 vagas para idosos e deficientes. Então não tem escalaria, é tudo rampa, tudo fácil de aumento do que eu vou ver. E aqui, como nós podemos ver, é uma das salas velatórias aqui do Memorial Jardim dos IPs. E algumas das características, pé direito muito alto, muita luz para contrastar com aquela questão das trevas, os metros cemitérios, os locais de sentar são confortáveis, foram construídos realmente para atender a conforto de população. E um dos detalhes aqui da sala velatória é a altura da mesa mortuária. Ela é bem mais baixa para que a pessoa que esteja perdendo, ela possa ficar na altura do edifício. Tem que ficar em pé, como os costumes aqui da nossa terra, é de ficar velando ao lado do ente querido. No caso aqui, essa nossa mesa é 35 centímetros mais baixa do que as normais. Então a pessoa no final de um velório, ela está muito mais confortável, muito mais descansada por esse pequeno detalhe. Então muita luz, muita ventilação, lugar aberto. Você daqui para lá, você tem uma vista muito bonita, de flores, de verde. Se você olhar para o outro lado, é a mesma coisa, é muito verde. É um lugar ventilado, arejado, não tem escadaria, com acessibilidade boa, muito verde. Tudo isso contribui para tirar naquele momento da família que está sofrendo lá. Quer dizer, não é intuito nosso de eliminar sofrimento e tristeza. Mas tudo o que a gente pôde fazer para minimizar isso, a gente fez. E aqui a família que atua o velório, ela tem acesso aqui a uma suíte. Uma suíte também, tudo com portas em 90 centímetros, largura para acessibilidade. Uma mesinha para a família reunir. Uma cama e bicama. Aqui nós temos a internet, o Wi-Fi gratuito em toda a estrutura. Nós temos aqui o álcool. Uma mesinha onde a gente serve 5 quilos de alimento para famílias com os gatos. Com queijo, broa, bolo, biscoito, chá, café e lente à vontade. E eu vou mostrar aqui uma mesa também, portas em 90 centímetros. Toda a acessibilidade do cadeirante, idoso. Então nós pensamos em ter caminho. E no dia que tem o velório aqui, nós temos toda uma assistência para a família. Aqui não falta papel toalha, papel higiênico, sabonete. É mantido limpo tudo. E o incrível é que a gente vê que a população, você não vê uma bituca de cigarro, você não vê nada jogado no chão, porque a pessoa encontra tudo muito limpinho e mantém. Então é maravilhoso de ver que a população realmente está abraçando esse projeto. O Memorial Jardim dos IPs está todo equipado, como desde o carrinho de transporte da urna até o jazigo. Nós temos aqui as cadeiras de roda, porque todos os sepultamentos sempre tem uma pessoa idosa, uma mulher grávida, alguém que passa mal. São pequenos detalhes, mas faz muita diferença na hora que precisa, sabe? Então a gente pensou em cada detalhe realmente que as famílias, as pessoas precisam e utilizam. Nós temos uma cadeira ecumênica que eu queria apresentar para vocês. Em respeito a todas as religiões e credos, o único simbolismo que nós temos são as pombas e a Bíblia Sagrada que fica ali no culto. É um lugar também sem escadas, muita sensibilidade, muito iluminada, a noite fica muito bonita. Cadeiras confortáveis, com a missa, com o culto, com a palestra, né? É um lugar gostoso e quem está aqui tem uma vista muito bonita também do fundo. É uma capela onde as pessoas quando estão velando um parente, ela vem para cá, faz as suas orações, é um lugar realmente muito gostoso. Também esse espaço aqui, ele serve também como velório. Inclusive um velório que tiver muitas mortes, por exemplo, é um espaço maior, até umas oito pessoas com porta para serem veladas nesse espaço aqui. Certo? É um lugar também gostoso, aleijado. Bonito. Aqui é uma área, nós saímos da capela, onde era o lugar da oração, e agora nós vamos aqui para o lugar que eu chamo de um espaço da reflexão. A pessoa está ali com o ente querido no velório, ele vem para cá, ele escuta o barulho da cascata, depois nós vamos ali filmar de perto o barulho. Essa cascata, o paisagismo, a água, o verde, tudo isso contribui para minimizar aquele momento de dor e sofrimento que a família está passando. E os peixes também, o peixe é vida, né? Então, esse espaço aqui, a pessoa vem, ela senta aqui, ela faz uma reflexão. Ao fundo, a nossa montanha do Cristo, que é uma mais bonita. Então, imagine esse pergolado daqui a um ano, quando essas trepadeiras, essas flores se tomarem em conta, e tudo florido, tudo bonito. Então, cada dia que passa, isso aqui vai ficando mais e mais e mais bonito. Olha, aqui é um espaço que eu sempre trago todo mundo que vem aqui visitar o memorial. Eu peço para que eles venham aqui e olhem para baixo. Os peixes. Olha aqui. Você traz uma criança nesse espaço, ela fica deslumbrada. E eu tive uma experiência aqui que foi muito gratificante, porque quando, no projeto, nós pensamos em fazer as coisas que minimizassem o sofrimento. E teve uma pessoa que faleceu aqui e deixou um filho. E uns dias depois, esse filho veio com o pai e fotografou aqui. E ele fez um depoimento sem eu perguntar nada, ele falou só para o pai dele. Pai, foi muito triste a mamãe ter ido embora. Mas eu estou muito feliz de ele estar nesse lugar que até peixinhos tem, né, papai? Ou seja, aquele menino que poderia ter ficado traumatizado e ter deixado a mãe em um cemitério, em um lugar feio, em alguma coisa assim, ele ficou feliz pelo lugar que a mãe dele está. Então isso aí realmente veio a encontro do projeto que era para minimizar as dores. E principalmente nas crianças, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria falar um pouquinho dessa cascata Que até a altura da cascata Para ter o volume de som Foi pensado Então não é muito barulho nem é pouco Realmente é para esse som da cascata Para quem está aqui na contemplação Na reflexão Isso tudo ajuda E à noite Isso aqui é todo iluminado com luz de LED Fica muito, muito lindo a noite também Olha aqui Nós estamos numa quadra Que é a quadra Angico É onde são situados os jazigos De duas gavetas Então toda essa quadra aqui Quem adquire um jazigo Adquire um jazigo Aqui pode demorar 10 ou 20 anos para sepultar Sempre vai estar reservado um jazigo Nesta quadra aqui, certo? Então aqui onde já foram sepultadas As primeiras pessoas Aqui no Memorial Jardim dos IPs Uma das características do memorial É a igualdade Ninguém pode construir túmulo Não pode construir nada aqui A única coisa que vai É a placa É a lápide de granito A placa em aço inoxidável Com a foto Nome, dado de nascimento e dado de morte Então não pode construir nada em cima Todos aqui somos iguais O negro, o branco O evangélico, o católico O pobre, o rico Aqui você não vê diferença Todos são iguais Por isso que não pode construir nada em cima Ok? Aqui é um jazigo aberto E esse equipamento que está aqui Chama-se descensor Isso aqui é para substituir corda Corrente Que o pessoal utilizava para descer o caixão É colocado o caixão aqui em cima E desce em silêncio De uma maneira muito respeitosa e digna Vai descendo Não faz barulho nenhum Até lá embaixo Muito devagar Sem atropelo Sem barulho Tudo são detalhes Que ajudam Na Na hora do sepultamento Com respeito Também quando vai fazer o sepultamento A gente sempre coloca aqui Uma tenda Com cadeiras brancas Um lugar para Para as pessoas não ficarem no sol Além de a gente fornecer também Os guarda-sol Que todo mundo pode usar Em dia de calor Em dia de sol quente Na hora do sepultamento Parece que não É uma coisinha simples Mas que faz muita diferença E eu sou de Belo Horizonte Mas Que eu me lembre Que eu saiba Não tem um cemitério Tão bonito Igual esse aqui lá Eu acho essa paisagem Essa presença da natureza Muito bacana Porque Aí a gente reflete Reflete sobre a vida Sobre Sobre a passagem da vida Sobre O futuro de todos nós Todos nós Vamos ter o mesmo futuro Eu acho muito bom Num lugar assim Bonito As pessoas Poder Refletir sobre a vida Nesse momento Muito triste Que significa Comparecer a um cemitério Aqui é show de bola Muito bonito Vale a pena vir cá conhecer Fazer um convênio aqui Com o Zé Luiz E a turma aqui Faz a pena vir cá conhecer Vamos falar Verdão Para o turismo Para de cima O pessoal tem que vir cá E conhecer aqui Acabamos de conhecer um pouquinho Da infraestrutura Desse empreendimento Memorial Jardim dos IPs Mas não tem nada Que se compare A uma vinda Pessoalmente aqui Por isso vai aí A toda a população De patrocínio Que venha conhecer Esse empreendimento Traga suas famílias Traga as crianças Aqui tem os lagos Tem lago Tem muito espaço Para andar Para caminhar Muita flor Muito verde A vista panorâmica Dessa nossa região Aqui é maravilhosa Então fica aqui o convite Venham todos Sábados Domingos Feriados Dias normais Nós estamos sempre abertos De braços abertos Para receber vocês Para fazer uma visita E quem é vivo Vem Tchau